Na pegada do gigante, vai, 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 vai Eu adoro Eu adoro Eu adoro Balançando, salve, 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 salve Vai balançando, balançando, balançando Vai balançando, 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 balançando Vai balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, balançando É no babá de saia onde tudo acontece Desce piriguete Desce piriguete Desce piriguete Desce piriguete É a chapa, viagem Desce piriguete Viola, viola, viola Adoro, eu me amarro Eu adoro Eu adoro Balança o ombro, balança o ombro, balança, aquece, aquece, aquece Balançou, ôbinho, ôbinho, balançou, ôbinho, vai Ombinho, ôbinho, ôbinho, balançou, ôbinho E quando o pôr é gelata, eu fico em cama sutra E quando o pôr é gelata, eu fico em cama sutra E quando o pôr é gelata, eu fico em cama E vai ser só Brincadeira, 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 brincadeira Brincadeira, brincadeira, brincadeira Vai ser só brincadeira E quando o parede ela não fica com uma sutra E quando o parede ela não fica com uma sutra Meu tempo é bula, bula É bula, bula Vem por cima, bula, bula Por cima, bula, bula Bala, bula Balança o brilho, o brilho Balança o brilho, o brilho Balança o brilho, vai no brilho Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Vai balançando, balançando Balançando, balançando Balançando, balançando Balançando, balançando Temos que balançando, balançando Não para, não para, não vai, vai Vai no trânsinho Vai no trânsinho Papaga e saia hoje tudo acontece Quem gostou faz o rélio, faz o rélio